Uhul, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Granny 5, galera, meu pai do céu. Renatinha, por favor, eu não aguento mais ver você jogar o Granny 5, mas eu sou brasileira, não desisto nunca. E eu tô sentindo, galera, já põe aí de palavra secreta vencer, beleza? Porque eu tô sentindo que é hoje que a gente vai vencer. Tô aqui com o meu cachorro do meu lado pra me dar sorte. Já coloca de palavra secreta vencer. E as primeiras pessoas a competarem vencer vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu covão. Deixou aí o likezão? Comentou vencer? Então, bora pro game. Renatinha, eu fui procurar Granny 5 na Play Store, não achei. Gente, não tem na Play Store. Esse game foi criado por um fã da Granny. E o game é idêntico ao da Granny. Tem Grandpa, tem Granny, tem a Angelina, que é a mãe da Eslendrina, né? Que vocês falam, né? Eu não sei. Alguém uma vez falou que era Angelina, eu falo que é Angelina. E se passa num hotel, galera, gigantesco, com gráficos maravilhosos e incríveis. Esse cara daí, ó, que criou, minha nossa senhora, tinha que criar mesmo pra pôr na Play Store, né, galera? Muito topzeiro o game. E vamos lá, galera. Ó, o que que acontece? O personagem principal, no caso nós, a gente tá conversando com uma menina. E a gente fala que tem pesadelos toda noite. Nesse pesadelo, a gente é o participante principal. O carácter, né? O personagem principal de um game. É isso. Vamos lá, gente. Porque, da última vez, eu não sei o que que aconteceu. Parecia até que tava no nível difícil. Que eu vim jogar aqui e me lasquei toda. Não sei se vocês lembram disso. Agora, vamos ver se a gente consegue... Ó. Peraí. Foi. Da última vez, gente, eu não consegui nem fazer isso de cara. Não sei se vocês vão lembrar. Ó, já dei o reload aqui. Uh, meu põe do céu. Vem, vem, querida. Vem, minha amiga. Também. Foi. Foi todo mundo. Foi todo mundo! Peguei a chave. Lembrando, gente, que eu deixo por último pra acordar o Grandpa. Porque senão ele fica perseguindo a gente no game inteiro. Então, como só precisa acordar ele por último, eu deixo ele por último. Já vou ver se tem alguma coisa aqui. Que às vezes tem... Opa. Não, né, Deca. Não, é, Decona. Opa, Lelê! Chave de fenda. Fechou, 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 fechou. Já vamos levar essa chave de fenda, galera. Opa, já vi o cabo ali também. Já vi bastante coisa, hein, gente? Tomara que a gente tenha pego um mapa fácil, hein, galera? Tomara, hein? Vamos lá. Então, já vi aqui. Já vou abrir aqui, ó. A gente tem um minuto e meio delas mortas, né? Beleza. A nossa arma tá lá em cima. Moleza, firmeza. Firmeza, galera. Tá firmeza por enquanto. Já vi que tem um cabo lá na biblioteca. Eu vou dropar essa chave de fenda aqui. Gente, mas dropei muito longe. Eu queria dropar ela aqui dentro. Beleza. E vamos ver se tem algum cabo por aqui. Porque às vezes fica, né? Opa, opa. Um cabo. Beleza. Então, a gente já achou dois cabos, galera. Muito bom, muito bom. Um cabo aqui. Ok. Já vamos abrir aqui. O outro cabo tá lá na biblioteca. Eu já vou lá pegar. Pra gente já ficar com dois cabos. Ui, gente. Como é que já acordou? Eita, Lele. Eu vou ter que fazer um barulho, então. Pra elas virem pra cá. Eu não sabia que elas já tinham acordado, não, gente. Vem cá, galera. Vem cá. Vem, povo. Olha lá. Acordaram já, gente? Já deu um minuto e meio nessa lasqueira. Não é possível. E aí a gente tem que pegar o cabo que eu... Eu vou pegando as coisas, gente. Porque senão a gente vai esquecendo, beleza? Vou pegar o cabo que a gente achou na biblioteca. Não. Vou primeiro pegar a arma pra matar elas. Depois eu pego o cabo da biblioteca. Porque senão lascou. Ó. Temos uma bala aqui. E vou pegar outra aqui. Pra gente poder matar... Ó. Já tem outra coisa ali, galera. Tá fácil esse mapa, hein? Tá fácil esse mapa, hein, galera? Então tem... Eu não posso esquecer, porque a minha memória é lascada, gente. Tem ali na biblioteca e ali no telefone. Vamos lá. Uma foi. Cadê a outra? A gente foi de longe até, hein? Lascou. Lascou, 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 lascou. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Vai! Gente, eu fiquei até sem fala. Desculpa, galera. Fiquei até sem fala. Não sei o que que é aqui. É a crank. Tá. Já vou descer com a crank. E aí a gente já coloca as duas coisas. A crank. Opa, pro quê? E já vou colocar a crank e já vou pegar o fio que a gente achou lá. Beleza? Ó. Crank. Já vamos desligar o gás. E já vou pegar o fio que a gente achou na biblioteca. Então a gente já tem dois fios e uma crank, galera. Vai! Cadê, cadê, cadê? Que eu tinha visto o fio aqui. Dois cabos, né? Eu chamo de fio. Dois cabos e uma crank. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Vamos lá. E aí agora eu vou pegar a pedrinha e vou subir com a pedra. Beleza? Firmezona. Meu cachorro tá aqui roncando. Eu falei que ele ia torcer por mim. Eu falei que eu tava aqui com pipão pra torcer por mim. Ele tá roncando. Ele tá roncandão, galera. Vamos lá, vamos lá. Ah, não. É nesses shows de nubis que a gente se lasca. Pedra. Aí sim. Vamos lá. Vou abrir aqui. Mas aí já vou, que não sou trouxa. Ai, sou trouxa sim. Entrei sem querer. Já vou pegar lá a minha arma, galera. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Pelo visto, já todo mundo já acordou, ó. Tá vendo? E a nossa arma ficou onde? Aqui, né? Aqui. Shotgun. Um tiro. Ah, mentira. Ai, mentira. Tô lascada. Tô lascada, gente. Tem que mirar muito bem mirado. Lascou. Lascou. Gente, eu não entendo o que que acontece. Porque eu miro muito bem mirado. E às vezes dá essa lascada aí que eu não sei o que que é, galera. Não sei o que que é. Vamos lá. Vamos fazer o que, né? Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Eu vou tentar atrair Dona Granny. Vamos ver se a chave tá aqui. Cadê essa chave, galera? Ué. Cadê? Tá no chão? Será? Ué, gente. Não tá no armário, certo? Eita, lelê do céu. Opa. Tá aqui dentro. É porque as coisas são tão escuras, gente. Eu vou chamá-las pra cá. Pra gente poder pegar a nossa arma lá em cima. Agora acho que as duas já devem estar acordadas. E aí a gente pega a nossa arma lá em cima, né, galera? Vamos lá. Já vou abrindo aqui. Custa nada. Tá vindo a Angeline. Tá vindo a Granny. Venham, queridonas. Venham, queridonas. Será que ela dá meia volta, gente? Sempre fico nessa dúvida, né? E aí a gente errou o tiro da Granny. Vou pegar aqui. É a shotgun. Vai, lasqueira. Eu não sei porque que às vezes dá bug. E já vou download aqui, que eu sei que aqui tem tiro, galera. Vamos lá. Ai, não. Só pelo other side. Other side. Pelo outro lado. Mamãezinha. Gente. Eita, eita. Beleza. Então a gente tem aqui. Uma crank. Dois fios. Que massa. E é isso. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui, ó. Parece que nada, hein. Tô vendo nada. Eu vou fechar aqui pra facilitar pra elas não virem pra cá. Pra gente poder procurar e ver se realmente não tem nada. Mas parece que tem nada aqui. Vou matar as duas e vou subir, gente. Pra poder subir na paz. Beleza? Senão elas ficam seguindo a gente qualquer barulhinho. Ó. Foi. Agora foi bonito, hein. Vou dar o reload aqui. Mas eu acho que aqui a gente já tinha pego todas as balas. Não? Não. Viajei. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Que às vezes fica uma crank. Alguma coisa assim. Parece que não. Será que aqui tá aberto? Não lembro. Tá trancado. Tá. Vamos pelo outro lado. Vamos ver se tem algum fio. Alguma coisa aqui. Opa, lelê. Opa, lelê. Então é aqui que a gente vai descer. Já vou levar isso lá. Ah, Renatinha, por que que tu não deixa tudo e depois tu vai colocando? Gente, porque às vezes eu fico muito perdida da onde eu deixei as coisas. E como isso aqui... Ai, vai. Como aqui é muito pequenininho, fica um olhinho. Aí a gente não consegue ver direito, né. Aqui. Vai. Não é aqui? Foi. 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 Então a gente achou já... Ali. Ai. E era por aqui que eu tinha vindo. E a nossa arma está aqui. Ela está carregada. Não está. Está. Beleza. Até então. Tudo indo muito bem. Muito bom. Não tô vendo mais nada por aqui. Belezinha, belezura. Vamos pra cá. Pra cá. E pra cá. E vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Tô vendo ninguém vindo. Ai, meu pai. Nada. Nada. Gente, eu nunca acho nada aqui. Eu não sei nem porque que eu procuro. Nessa cozinha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui que não abre. Eu tenho que tomar cuidado porque aqui eu acho que é o Grandpa. Não é? Não. Não é. Sempre me confundo aonde é o Grandpa. E eu acabo me lascando. Ah! Ah! Não! Não! Ai, gente. Eu tentei. Dei os dois tiros na lasqueira da Angelina. Acho que não vai ser hoje não, hein, galera. Que a gente vai vencer. Oh, lasqueira. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa... Eu não lembro se a gente já pôs a Crank aqui. Mas eu acho que não. Não? Já colocamos. Faltam só dois fios, galera. Ai, gente. A gente precisa conseguir. Vem, minha queridona. Tá demorando pra caramba. Ai, minha querida. Tá vindo. Tá vindo as duas? Não, né? Porque a Angelina tá morta ainda. Vem, Mamãe Noel. Ai, vem pra cá, ó. Pra cá. Passou a pedrinha? Tchau. Vou pegar lá a arma, galera. Ai, fiquei prisa. Pegar a arma antes que a Angelina venha. Porque daqui a pouco... Ah! Daqui a pouco a Angelina acorda, né? Eu não sei o que que tá acontecendo. Que eu tô jogando tão mal hoje. Aqui a Angelina. Então a arma tá por aqui. Ué? Não entendi. Foi nada. Acordei o Grandpa. Como é que a Angelina tava ali, gente? Eu fui de boas. Não me liguei que era... Ah, meu pai do céu. Aí já lascou tudo, né? Acordou o Grandpa. Lascou tudo. Acordei o Grandpa. Lascou tudo. Cadê a chave, lasqueira? Tá ali. Gente, acordei o Grandpa, cara. Sem querer. Aí acabou meu game. Acordei ele. Tirei ele do quarto, galera. Aí eu me lasquei. Porque vão ser três me perseguindo. Vamos lá, né? Fazer o quê? Eu achei que fosse lá que tivesse lá, ó. Parece até trenzinho da alegria. Eu achei que fosse lá que tivesse a minha arma, galera. Que eu vi a Angelina imortalá. Falei, pronto. É lá, né? Só que não era. Não é aqui. Tudo bem. Não é aqui. Ali é o Grandpa. Eu devia estar aqui, então. Foi aqui? Foi. Olha lá o shotgun. Só que agora não tem mais tiro. E se o Grandpa aparecer aqui, lascou. Aqui tem tiro. Vem, vem. Vai, vai. Agora eu vou ter que matar o Grandpa, gente. Foi. Foi. Beleza. Matei o Grandpa. Tem mais nada aqui, gente. Não é possível. O que tem ali no Grandpa? Pedaço da pintura. Vou tacar aqui. Lascou, lascou, lascou. Lascou. Tem algum lugar pra se esconder, gente? Não é possível. Minha arma, minha arma. Ficou no Grandpa. Ah, já era, gente. A arma tá no Grandpa. Agora lascou tudo. Gente do céu. Que noob, cara. Desculpem pelo show de noobice, cara. Desculpem pelo show de noobice, meu povo. Hum, meu pai. Eu achei que ia vencer hoje. Calma, Renatinha. Não tá perdido, né? A gente ainda pode achar os cabos. O Grandpa pode dar uma moral pra gente. E vamos ver se a gente consegue, né? Faltam dois cabos e o chain cutter. Só. Dois cabos e o chain cutter. A Angelina tá vindo. A Granny tá vindo. Vem. Vem, galera. Vem, povo. Eu vou direto pro terceiro andar. Não vou pro Grandpa. Não vou pro Grandpa, galera. Que é esse andar daqui. Eu vou direto. Oh, ele tá morto. Haha. Beleza, vai. Antes que ele acorde. Cadê, cadê, cadê? Eu taquei a arma em algum lugar, gente. Que eu lembro que foi por aqui. Não, 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 não. Onde tá essa arma, galera? Antes que ele acorde de volta. Tá aqui, tá aqui. Já era. É, galera, já era. Foi show de nubice hoje aqui. Justo no dia que eu falei que ia vencer. Galera, se vocês estão gostando muito de Granny 5, gente, eu tô tomando mais no Granny 5 do que eu tomei no esgoto da Granny, hein? Deixa aí muito like, gente. Se inscreve no canal, ô lasqueira. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.